Alguns motoristas que trafegam pela ponte Anitta Garibaldi constataram que as luzes estão ficando acesas durante o dia e que algumas lâmpadas já estão estragadas. Esses problemas indicam que a iluminação não está recebendo manutenção. Segundo a Agência de Energia Elétrica, a responsabilidade da iluminação pública das vias é das prefeituras e governos, que geralmente contratam empresas terceirizadas para realizar o serviço. A prefeitura de Laguna alegou que não se sente responsável pela iluminação, já que o equipamento fica em uma via federal e deveria ser responsabilidade do DENIT. A prefeitura ainda relatou que as luzes são acesas às seis horas da tarde e com o horário de verão isso pode ter dado a impressão de luzes acesas durante o dia. A manutenção da ponte só começará a acontecer quando sair a decisão judicial do caso.